Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, Brasil. Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1364 de hoje, sábado 18 de setembro de 2010, vamos às mancheques. O PP chega a morros de Isabel, Estácio e Mangueira este ano. Bruno tentou se matar várias vezes, você vai saber a respeito da revelação feita ontem por Macarrão, amigo do goleiro. No caderno do ataque de Udia, Fogão faz jogo de 6 pontos. No caderno da mulher de Udia, Dona do Municipal, você vai saber a respeito de Kala Kamurati, que é atual presidente do Teatro Municipal. Nova Iguaçu, na coluna do informe do dia, Nova Iguaçu, extrato falso, encobre a aplicação de dinheiro de aposentados. Promoção, amanhã com apenas mais R$ 9,90, leve um livro de Ziba Gasparetto, mais detalhes na página 27 do dia. E o livro de amanhã é Esmeralda, ok? O Jornal André Mãe começa agora. Estas outras notícias, você vai saber, vamos lá, o Jornal André Mãe já está lá pra você. Cada nascer do sol é a chance de um rio melhor. De um rio de paz, de janeiro a janeiro. De um rio melhor pros meus filhos. De um rio sem choro, mas choro de alegria vale. Eu quero um rio melhor. Melhor todo dia. Jornal O Dia. A melhor cobertura do rio está com um novo formato, pra você ler em qualquer lugar. Mais moderno, mais informação e muito mais novidades. Novo Jornal O Dia. Melhor todo dia. Em uma banca perto de você. Compre o Jornal O Dia. Melhor todo dia. Os preços do Jornal O Dia são... De segunda a sábado, um real e vinte centavos. Isso mesmo, um real e vinte centavos. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro. Dois reais e quarenta centavos. Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Grácia, o Governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barão do Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20715-003 E o telefone é o 0121-2461-0 Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta. Das dez às seis da tarde. Tecla 2, gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, sete e meia da noite. E domingos, às dez da manhã. E o e-mail, brasil, arroba, cagbrasil.com. E o site, www.cagbrasil.com. Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Menta Científica na Metropolitana AM 1090, que é o resto do seu DAI. De segunda a sexta, das quatro às cinco da tarde. Ou então, no site www.metropolitana1090.com.br. Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Música E um dia! Vou de táxi. Um dia, o professor Joãozinho pediu para todos os alunos da sala falarem três palavras com a ajuda de alguém da sua casa. Quando Joãozinho foi à casa, ele perguntou para sua mãe. Mãe, me fala uma palavra. A mãe respondeu. Ah, vou tomar um churro. Joãozinho perguntou para sua irmã e ela respondeu. Ah, cala a boca. E por último, Joãozinho perguntou para seu irmão. Ele respondeu. Onde táxi? Quando ele foi à escola, a professora perguntou. Joãozinho, me diga as três palavras. Vai tomar no teu sonho. Joãozinho, não me xingue. Ah, cala a boca. Você vai para o dinheiro, torrinha. Vou de táxi. As notícias, por favor. Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. O PP chega a morros de Vila Isabel, Estácio e Mangueira este ano. Governador anuncia a implantação do projeto em comunidades das três regiões no mesmo dia em que unidade é inaugurada no Salgueiro, Tijuca. Programa de pacificação será levado para Niterói e São Gonçalo. Mais detalhes nas páginas 12 e 3 de O Dia. Na página 6, na coluna Informe do Dia, Nova Iguaçu. Extrato falso em cobra e aplicação de dinheiro de aposentados. CPI do Previne, o fundo de pensões funcionais de Nova Iguaçu, descobriu que investimento ilegal de 10 milhões de reais foi disfarçado com documentos falsos. Na página 12, na sessão Rio de Janeiro, polícia em alerta, após ataques, em que um PM morreu e dois se feriram. Na página 17, na sessão Economia e País, mulheres tomam mais iniciativa na hora de se separar, mostra IBGE. Bruno tentou se matar várias vezes. Revelação foi feita ontem por Macarrão, amigo do goleiro, em audiência no fórum de Jacaré-Baguá. Secretaria de Administração Penitenciária nega a tentativa de suicídio. Mais detalhes nas páginas 4 e 5 de O Dia. No caderno ataque de O Dia, Padre abençoa os jogadores do Flamengo. E mais, ainda no ataque, Fogão faz jogo de 6 pontos. Alvinegro de Locoabreu, enfrenta hoje o Cruzeiro no Engenhão, em partida que vale o terceiro lugar. E agora, a última do Jornal André Mourinho. E a última do Jornal André Mourinho, Jornal X, notícias até o fim. No caderno da mulher de O Dia, dona do Municipal. Se tem uma coisa que acho que pode mudar a beleza, é fazer o que se gosta, diz Carla Camurati. Carla é presidente do teatro. Do teatro municipal, é. Muito obrigado pela companhia e pela audiência, o Jornal André Mourinho, edição 1364 de hoje. Sábado, 18 de setembro de 2010, fica por aqui. Um super beijo para vocês, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau pessoal, a gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, abençoada, abençoada. A cobertura angelical contigo, hein? Assim é, ava pai. Fui! Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.